Oi, cheeehehehe, Joãozinhooo! Joãozinho do Picobrao, vamo vamo, vamo! Eu sou zegota menor, vamo embora! Não, peraí, peraí, João! Vem cá, vem cá! Só vamos vir aqui, entra aí! Entra aí, entra aí! Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Entra aí, entra! Você tá controlando o carrinho... Não, você que tá controlando o carrinho Não, vou chegar nesse pessoal aqui Vamo vir nesse pessoal aqui, ó Eu vou chegar aqui e falar... Eu vou roubar uma pessoa, sequencia uma pessoa! Nossa, nossa, nossa! Para, 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 para eles! Para eles! Sequestro, sequestra! sequestra, sequestra, sequestra... Calma, calma, sai, cara Calma, calma, vem aqui, vem aqui, vem aqui Calma aí, eu vou sequestrar outro, eu vou sequestrar outro mano A gente tá pensando pequeno, cara, a gente tá pensando pequeno Sequecei o mano, sequestrei o mano Caraca, sequestrei o mano Não, mano, vem aqui, mano Mano, 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 mano O que? Cara, não dá pra sequestrar esse pessoal Eu vou falar com eles Hey, bro Fala, fala, fala Não, você fala e eu sequestro Você fala e eu sequestro Hey, bro Você fala ou sequestro Você fala ou sequestro Hey, bro Vai, 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 fala com ele Iremos te sequestrar, morreu Mano, tá fechado, tá fechado aqui Peraí, peraí Eu vou tirar daqui a força Eu vou te tirar daqui a força Eu sequencei, eu sequencei um bom amor, Rogério Não, vai vir comigo Ele foi embora Pega ele, pega ele Não, vai vir aqui comigo, vem comigo Peguei, peguei, peguei Peguei, tirei do cara Meu Deus, Rogério Tirei o cara ali dentro a força Pega o Dino, pega o Dino, pega o Dino Bora, corre, corre com o Dino Eu vou colocar ele dentro da maca, velho Dentro do negócio de... Coloca, coloca, coloca Fecha, fecha Fecha, agora fecha Agora fecha Aqui, fecha Sequestra Sequestra Sequestra, sequestra Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sequestra Ele vai embora, ele vai embora Opa Cadê, cadê Vou sequestrar o Russo aqui, velho Sequestra o Russo Sequestra o Russo Sequestra o Russo Vai aqui o Russo, vai aqui o Russo Opa, calma aí, ele não corre? Ah, Russo, boa tarde Você gosta de ser atendido Calma, calma, calma A gente tem que agir com coerência Coerência, coerência Vou fechar ele, vou fechar ele Vai, fecha ele Meu, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Sai, Josi Vai, vai, vai Não, não, não Sequestra o cara aqui Tem que sequestrar o Dino Tem que sequestrar o Dino Não, não, volta, volta, volta A gente tá pensando pequeno Meu Deus, sequestei Bora, bora Leva pra dentro Leva pra dentro Leva pra dentro Leva pra dentro Corre, corre Leva o Russo, leva o Russo Bora, bora, bora Fecha ele Fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Ué, cadê? Ah, não, ele foi embora Vai, vai O que que tá acontecendo? E aí, Joãozinho, beleza? Calma, calma, calma Vem cá, vem cá A gente tá pensando pequeno Vamos, vamos Vamos sair daqui Vem cá, sabe os dois caras numa moto? A gente vai ser A gente vai ser duas produtos numa moto Sabe por quê? Porque você é água e eu sou o Cheetos, hein? Não, pera Isso aqui não é uma moto Calma aí Vem, vem, vem Meu Deus do céu, vai Bora, ó A tática é o seguinte Eu vou chegar Vou interagir com a pessoa E você pega e sequestra Pode ser? Tá bom Sequestra uma Toqueira Mas eu sequestro Com o carrinho de compra Ou com a maca? Com a maca, né, filhão Agora, escolha O que é o carrinho de compra? O que é o carrinho de compra, cara? Aqui é a nossa vítima Ali é a nossa vítima Dentro da escola, dentro da escola Cadê? Calma aí Aonde tá a escola? Ai, pera Tu é sério, hein? Calma, calma Eu vou interagir Deixa que eu interagir Cadê a pessoa? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aonde? Onde? Onde? Pai, sumiu, pô Opa, tá aqui Pera, 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 pera Pera aí Deixa eu interagir aqui Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Tá bom, tá bom Trabalha, vai Deixa eu trabalhar Tá bom Ui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ele pulou, ele pulou Pega ele, pega ele Pega ele Pega ele Pega ele, vai Peguei Não, não Vai que é atrás dele Pega ele Caça ele Opa, opa, opa Peguei ele Opa, opa, opa Caça, caça Aqui não vai escapar, não Aqui você não vai escapar Opa Que isso? Eu dei o que até alguém Ué Vai, vai, vai Vai, vai O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, vai Opa, opa Sai de cima Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Pegou, pegou Vai, vai, vai Nesse aqui Opa, opa Daqui você não escapa Só você, sai Pega ele Eu vou secar ele do outro lado Vai Secamos, secamos, secamos Vai Secamos ele Opa, vai embora Vai embora Peguei, peguei, peguei Ele tá tentando escapar Opa, pegou também Pegou por quê? Pegou por quê, otário Pegou por quê? Pegou também Escravo, que bom O que que tá acontecendo aqui? Olha só Olha só Olha só Quem pegou quem aqui? Calma aí Calma aí Você vai ser a isca E eu vou Opa 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 Peguei ele Opa Calma Peguei ele Eu peguei ele Não, não Ele me pegou Calma aí Opa Opa Calma aí Segura Segura Baru, baru Entra, entra Entra Ah não André Vamos desistir Vamos desistir Desse cara Não vai Não vai Vamos Vamos Não, não Vamos trabalhar Trabalhar Vamos trabalhar Tem que trabalhar Tem que trabalhar Tem que trabalhar Vamos lá Dois caras numa maca Ou dois caras numa moto Bora lá Aqui, aqui Aqui Não, não Calma, calma Vem cá Vem cá Vem cá Pensa direito Pensa direito Eu tenho que interagir primeiro Calma, calma Deixa ele embora Deixa ele embora Deixa ele embora Deixa ele embora Vem, vem, vem Sobe na moto Sobe na moto Opa, opa Calma Vamos seguir ela Vamos seguir ela Vamos seguir ela Ô, ô Mas tem que estar armado Como dois caras numa moto Que isso Pera aí Eu vou puxar a arma Então Eu vou puxar a arma Mas eu puxei aqui Não, eu puxo Eu puxo Eu vou render E você pega a moto Mas tu tá no volante Amigo Isso aqui é filme Ó, cena de filme Entendeu? Ah, tá bom Cena de filme Vai Fala um raio aí Um raio Um raio Ei Opa, ela escapou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Opa, opa Sequestra 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 Opa Peguei, peguei Peguei Aqui você não escapa Aqui você não escapa Sai do meio Sai daqui Sai do meio Opa, opa Opa, opa Opa, opa Sai do meio Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Aqui, pega, pega Peguei, pega Peguei, pega Peguei, peguei Opa, ela escapou Escapou, escapou Quer saber? Se eu não vou pegar ela Eu vou pegar o carro dela Falou Opa, opa Opa, vamos pegar o carro dela Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem A minha ajuda aqui atrás Vambora, vambora Vambora Aê, valeu Perdeu, perdeu, perdeu Vamos aqui Agora a gente tem que Vamos usar o carro dela Pra sequestrar outra pessoa Outra, outra pessoa Opa, aqui Vem, vem Vem, vem Pera aí Opa, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Vamos lá Oi, oi, oi Vamos lá Pera aí Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Não, até mais Até mais Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Ah sim Ai, ui, ui, ui Aqui é o ui Opa Ai, deixa eu ver aqui Oxe, o cara riu Ele riu, ele riu Peguei ele, peguei 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 Ele tá fugindo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Posso chamar o apoio O apoio Vou chamar o apoio Vou chamar o apoio Vou chamar o apoio Chamar o apoio Que essa é ele , que essa é ele Vai, vai, vai Cada um sequestra um Bora, bora, bora Nosso, meu arrixo é muito lento Opa, opa Opa, opa Ele tá preso aqui Ele tá preso aqui Sequestrei a menina Sequestrei a menina Eu sequensei o humano Eu sequensei o humano Sério Seca ele E seca ele. Pega ele, pega ele. Ele subiu lá em cima? Seca o carioca, seca o carioca. Seca o carioca. Calma aí. Pega ele, tu me bugou. Calma aí, sai. Pega o carioca, pega o carioca. Pega o carioca, pega o carioca. Pega o carioca. Ai, meu Deus. Pega a menina, pega a menina. Bora, bora, bora. Eu vou pegar o djudo picobral. Peguei, peguei, peguei ele, peguei ele. Nossa, vou soltar ele aqui dentro. Meu Deus do céu, o cara é louco. Vai, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Calma aí. Meu Deus do céu. Calma, subiu, subiu. Ou eu sequencia a menina, vambora, menina. Opa, opa, opa. Eu tô tentando levar ele. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, opa. Opa, levou a menina? Nossa, o cara foi embora, André. O cara foi embora. O cara foi embora. Opera. Ela foi embora, ela foi embora. Carrega isso, me para. Carrega, vai. Carrega ela, vai atrás dela. Opa, vai, vai, vai. Ué? Não, não. Vai, segue, segue, segue. Nossa, André. André, eu vou pegar o apoio. Eu vou pegar o apoio. Eu vou pegar o apoio. Ela tava aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ela foi embora. Corre. Como é que eu vou correr, meu? Pera, pera, pera. I am from American. American. Americana. Rio de Janeiro aí. Olá. Rio de Janeiro em real life, velho. Em real Roblox, meu amigo. My bad friend. Bora, bora, bora. Desce bala nela. Desce bala nela. Desce bala nela. Porque sei o que aqui é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não se tá molhando. Não, vamos caçar outra pessoa, bora. Bora, vambora, vambora. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Duas vítimas aqui. Opa, 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 opa. Que isso? Que isso? Ué? Ué? Eu vou te trazer aqui pra baixo. Ué? Ué? Eu sequestrei duas vítimas. Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Bom, eu não sei. Você quer sair daqui? Cansei dessa vida de sequestrador. Opa, que isso? E aí, mano? E aí, mano? Vamos terminar o vídeo aqui? Vamos. Bora. Tem gente gravando a gente? Que isso? E aí, mano? E aí, mano? E aí